Adiantou, adiantou Repeteca, fala ou não, fala ou não Adiantou, adiantou Apaga essa camada Fora, cara Apaga essa camada Apaga essa camada Tá no meio, tá no meio Tá no meio Não, tem isso não, tem isso não Representa uma travessa Delicadeza com a bola, vai Valeu, valeu Vai tirar em meio Vai tirar em meio Tem gol remangando Tchau, tu não joga Tchau 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 Vai, Lula, chuta lá agora também Tchau Tá chegado de novo Vai Olé, olé Nossa, nossa Tchau 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 Obrigado.